Cansado de andar tão só No meio da multidão Cansado de te procurar Em templos feito por mãos E quem achará A cura pro seu vício E quem entenderá O valor do seu sacrifício Cansado de andar tão só No meio da multidão Cansado de te procurar Em templos feito por mãos E quem achará A cura pro seu vício E quem entenderá O valor do seu sacrifício Me encontra Me toca Me alcança Com a tua graça Me chama Me acorda Me faz entender Que o seu amor Já foi derramado sobre mim O meu coração Se endureceu Deixei a religião Cegar meus olhos Não posso mais Fingir que está tudo certo Preciso encontrar Uma fonte Nesse deserto Me encontra Me encontra Me toca Me toca Me alcança Com a tua graça Me chama Me acorda Me faz entender Que o seu amor Já foi derramado Sobre mim Sobre nós Me faz Me faz Me faz Me encontra, me toca, me alcança com a tua graça Me chama, me acorda, me faz entender que seu amor já foi derramado sobre mim Sobre nós Me encontra, me faz entender que seu amor já foi derramado sobre mim Sobre nós Me encontra, me faz entender que seu amor já foi derramado sobre mim